E aí, beleza galera? Hoje eu tenho pra vocês a nova versão beta do Minecraft que saiu, que é a versão 1.2.13 Saiu aí pro Xbox One, Windows 10 e Android E pra você tá baixando ela, você tem que se tornar um testador da beta, né? Vocês podem ver aqui que não tá aparecendo pra me atualizar, porque eu não tô como testador beta Então o que eu faço, desço lá embaixo, ó Vamos lá Bem aqui, galera, seja um testador beta e você vai tá clicando aqui em aceitar Clicou aqui em aceitar, aparece esse negocinho aqui, você clica participar, né? E antes de baixar a versão, galera, pra não ter perigo nenhum de você perder algum mundo seu aí Baixa aí seus mundos, né? Faz uma cópia aí lá da pastinha mundos e que não vai dar problema nenhum Eu já fiz uma cópia aqui dos meus mundos, né? Sempre quando eu vou atualizar pra uma versão beta eu faço isso, né? Porque é uma versão ali que vem mais pra fazer, testar as novas coisas, né? Então tá aqui, galera, a inscrição da nova versão beta está em andamento e você espera um pouco, né? Que você sobe aqui em cima, ó, e já vai aparecer pra você tá atualizando Então eu vou tá esperando aqui até aparecer pra me tá atualizando, beleza? Pronto, galera, já apareceu aqui pra me tá atualizando, ó, o botão aqui O que que eu fiz? Eu só saí e voltei aqui na página do Minecraft que já apareceu Então já dá pra me tá atualizando aqui Lembrando aí, se você tem o Minecraft comprado, é só fazer isso, tá? E daí você vai tá atualizando aí pra tá testando o que chegou na versão beta E se você quiser sair, galera, desce aqui embaixo de novo e clica aqui, ó, sair da beta Daí você exclui a sua versão e daí já vai tá aparecendo aqui a versão oficial de novo Então, se quiser sair da beta, vem aqui e clica no botãozinho sair, beleza? Então é isso, e se você gosta de vídeos aqui de atualização do Minecraft Não se esqueça, já deixa o seu gostei, compartilha aí o vídeo com seus amigos E agora eu vou entrar lá no Minecraft pra mostrar pra vocês o que que mudou nessa versão Então, vamos lá! Então aqui eu vou tá mostrando pra vocês tudo que chegou nessa nova versão beta aqui do Minecraft Que é a versão 1.2.13.5, galera Essa versão aqui, ela inclui também alterações feitas na versão 1.2.10, galera Beta do Minecraft, que eu já trouxe aqui no canal tudo que tinha chegado nela Se você não assistiu esse vídeo, recomendo pra vocês, cliquem no card aqui no cantinho Porque vocês vão ver alterações feitas naquela versão lá que eles colocaram também aqui junto, tá? Então é bem bacana que vocês assistam lá também Só clica no card aqui no cantinho E já podemos ver aqui, galera, essa alteração que eles fizeram aqui, ó Quando a gente clica aqui, ó, nas skins aqui, no menu aqui Tem essa nova animação aqui no Minecraft, ó Podem ver que as skins aparecem assim, bem mais legais, ó Tem esse efeito quando você clica ali nos ícones, né? É bem bacana E dá pra você tá desativando essa opção também se você não quiser utilizar Que vai ficar um pouco mais, até mais leve aí o seu celular Então eu vou clicar aqui em outra opção, ó Podem ver que a skin vai sumindo de gavarzinho, né? Então é essa opção também que foi adicionada nessa versão E pra você tá desativando Você vem aqui em opções E vem aqui na opção vídeo E tá aqui, galera Animações de tela Dá pra você tá desativando ela Vou clicar aqui, ó, pra desativar E vou mostrar de novo lá as skins pra vocês, ó Vou sair aqui Vou clicar aqui nas skins E podem ver que ela só aparece Ela não aparece daquele jeito, né? Igual tem aquelas animações Vou tá ativando de novo lá, ó Ó, podem ver que é o jeito que fica Vou lá ativar ela Vou vir aqui em opções Opção de vídeo E vou tá ativando aqui as animações de tela, ó Pronto Ativou Vou sair aqui, ó E olha que bacana que fica, ó Com essas animações Aparece as skins Tem um efeito Quando você clica ali, né? Ó Então foi essa mudança também Que eles fizeram aí Na tela de menu, tá? E também adicionaram um novo botão Na loja, galera Que eu vou mostrar aqui pra vocês Vou clicar aqui na loja E é esse botão aqui Que é o botão de pesquisa Então se você quiser pesquisar aí Alguma textura Você vem aqui nesse botão novo Aqui que tem, ó Clica aqui E você pode tá pesquisando aqui, galera Já dá pra você tá digitando aqui Alguma coisa, ó Bem bacana, né? Então a opção aí na loja O botão de pesquisa E lembrando aí pra vocês Que baixarem a versão beta Lembrando aí Que não dá pra tá jogando o Realmes, né? Em versões beta E também nem dá pra tá entrando em servidores Pra tá jogando, tá? Em servidores oficiais Porque a versão beta mesmo É só pra tá testando E outra opção bem bacana Que eles adicionaram aqui no Minecraft É essa daqui que eu vou mostrar pra vocês Nas opções de mundo Então eu vou tá clicando aqui em jogar E vou tá clicando aqui, ó Em um mundo meu aqui, ó No lapisinho aqui Pra editar ele E vamos descer aqui, ó Nas opções de mundo, ó Vamos vir aqui, ó Tá aqui, ó Opções de mundo E vocês podem ver Que tem essa opção nova aqui, ó Fogo amigo Vocês podem ver que aqui O fogo amigo tá desativado Então ninguém lá do mundo Vai poder fazer PVP, né? Vai bater um no outro Então se eu deixar ativado, ó Vai tá liberado o PVP lá no mundo Então eles vão poder se matar lá Então é uma opção bem bacana Se você não quiser PVP aí no seu mundo Dá pra você tá desativando aqui E se você quiser Ter esse ativado Então é uma opção nova aí Que chegou nessa versão beta Tomara que chegue na versão oficial Esse daqui eu gostei bastante Vou entrar lá no mundo Pra mostrar pra vocês Algumas opções que eu não gostei Que desde a versão 1.2.10 beta Eu não tinha gostado E voltou aqui pra essa versão de novo E eu vou mostrá-la pra vocês E também, galera Essa versão teve várias correções aí de erros Eu vou tá falando aqui, ó Teve erros aí de performance Eles corrigiram, né? Que tava crashando o jogo Também erros em geral Jogabilidade No redstone também Eles fizeram várias alterações Nos mobs No crafting também Eles arrumaram algumas coisas No gráfico No áudio Na interface de usuário E também nos comandos Então eles fizeram todas essas correções Que foram várias correções aí Nessa versão também Vou entrar agora no mundo E vamos lá pra mostrar O que eu não gostei de novo, galera Chegou esse negócio aqui no inventário Vamos lá então Vou clicar aqui Ó, eu entrei aqui no mundo, galera E vou mostrar aqui pra vocês É aqui no inventário Na parte de selecionar os itens Vou mostrar aqui, ó Vou aqui em opções E vocês vão ver que Eu tô utilizando aqui A opção clássica, né? Então, ó Vou clicar aqui em opções Vocês podem ver os efeitos Que tá fazendo, né? Porque tá ativado as animações Dessa nova versão É bem legal Vou vir aqui em opções Aqui, ó De vídeo Vou descer aqui embaixo, ó E vocês podem ver Que eu tô utilizando o perfil clássico, né? Tem aqui o pocket Eu sempre utilizo o clássico E vou mostrar aqui uma coisa Que eu não gosto Nessa nossa nova versão Que eles adicionaram Quando eu clico aqui Pra selecionar um item Vou mostrar aqui, ó Vou clicar aqui E vocês podem ver Que eu clico no item E não aparece o nome E na versão oficial Aparece, né? Então, nessa versão beta Eles tiraram isso E eu não tô gostando, galera Eu não gostei dessa opção, ó Porque clica no item Que não aparece o nome E pra selecionar ela Você tem que clicar nela aqui E clica aqui embaixo Daí vai tá selecionando o item Ó, vou clicar aqui Clica aqui embaixo Vocês podem ver O jeito que é, né? E eu não gostei muito Eu gosto mais daquele jeito Que a gente pega o item E arrasta aqui Ele pra baixo, né? E aparece o nome Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dessa opção E manda lá o feedback Pra eles, né? Daí eles podem tá mudando Se eles vão tá adicionando ou não Na versão oficial Que é bem importante, né? Vocês podem ver aqui, ó Vou clicar aqui na esmeralda Não aparece mais o nome Da esmeralda E pra colocá-la aqui embaixo, ó Você tem que clicar, ó Então eu não gostei muito Desse daqui Eu gosto mais daquele De arrastar, né? Que é bem mais parecido Aí com o PC Então eu vou tá saindo aqui, ó E foi isso, galera Que eles adicionaram Nessa versão aí Então eles incluíram também Alterações que eles tinham feito Lá na versão 1.2.10, né? Beta Nessa versão também Então isso daqui Do inventário Eu não gostei E se você quiser mandar Um feedback pra eles Do que você gostou Se você encontrou algum erro No jogo Você clica aqui nas opções E vem aqui nessa opção Feedback da Beta É bem importante Que você faça isso E ajuda aí o Minecraft Beleza? Então foi isso aí, galera A lista de novas coisas Que chegaram nessa versão Vocês podem ver aí E é isso, galera E se você gosta desse tipo De vídeo De atualização aqui no canal Não se esqueça Deixe seu gostei Compartilha também Com seus amigos Pra mostrar pra eles O que chegou nessa nova versão E é isso, galera Vou ficando por aqui E falou, galera Não se esqueça De me seguir no Twitter E participar da nossa comunidade No Google+, E fui E aí Tchau 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 Tchau